As Quatro Estações de 1989. Essa música não é uma música conhecida, muito pelo contrário, ela é uma das músicas de Lejão Umbanda, talvez seja uma das mais desconhecidas. E é a música que fecha o álbum, é a música que termina o álbum. O Renato Russo, naquela época, quando ele gravou esse álbum, o Lejão Umbanda passou pela maior, a fase mais aguda do sucesso. Muitos consideram esse álbum o melhor álbum do Lejão Umbanda. Eu também considero o melhor álbum do Lejão Umbanda, junto com dois. Mas foi um álbum que teve uma época, talvez a época mais turbulenta para o Renato Russo. Na época que ele começou a entrar fundo nas drogas, principalmente no alcoolismo, ele tinha um problema muito sério com o álbum, tanto que ele teve que fazer o tratamento de dois passos para poder sair do alcoolismo. Mas a AIDS o pegou de jeito e, infelizmente, não teve uma vida mais longa, se possa dizer. Acredito que se o Rato Russo estivesse vivo hoje, talvez ele criasse muita coisa bonita, porque ele estava nesse caminho. Ele e o Cazuza, né? Os dois estavam nesse caminho. Não só no rock, mas uma coisa assim mais ampla, porque o Renato Russo não tinha uma visão só do rock. Ele tinha uma visão muito ampla musicalmente. Inclusive, ele era muito fã do clube da Estúdio. Então, vamos lá. Vou tocar a música chamada Se Fiquei Esperando o Meu Amor Passar. Se Fiquei Esperando o Meu Amor Passar Se Fiquei Esperando o Meu Amor Passar Já me basta a Quinta Eu não sabia amar E me via a pedir e vivendo em erro Sem querer me machucar de novo O corpo do amor Mas você e eu podemos namorar E era simples Ficamos fortes Quando Jesus, quando se aguardar Quando se aguarda a Quinta Quando se aguarda a Quinta Se Fiquei Esperando em mim Quando se aguarda a Quinta Quando se aguarda a Quinta Com espaço, no banhozinho, descanso Se fiquei esperando o meu amor passar Já me basta que, então, longe de sereno E fiquei tanto tempo duvidando de mim Por fazer amor, fazer sentido Começo a ficar livre Espero, acho que sim De olhos fechados não me vejo E você sorriu pra mim Poder de Deus Que tirar os pecados do mundo Vem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirar os pecados do mundo Vem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirar os pecados do mundo Dê-nos a paz Vem de piedade de nós Amém.